O impossível é pra quem não tem o sonho e não crê que pela fé tudo é capaz Inalcançável, é pra quem não tem o dom de transformar desejo em pontes pra chegar Diga pra vida, eu sou mais eu, diga pro alvo aí vou eu, fecha veloz nas mãos de Deus Lá em frente o mundo é seu, pois é a fé que faz herói Olha pra dentro de você, só realiza quem constrói Imbatível é quem faz de cada luta um degrau pra fortalezas alcançar Invencível, é quem nem pensa em desistir, faz dos espinhos trancolins pra chegar lá Diga pra vida, eu sou mais eu, diga pro alvo aí vou eu, fecha veloz nas mãos de Deus Vá em frente o mundo é seu, pois é a fé que faz herói Olha pra dentro de você, só realiza quem constrói A gente nasce pra vencer O pódio é seu, pois é o seu lugar O pódio é seu, pois é o seu lugar Seja a flecha que vai ao lugar Diga pra vida, eu sou mais eu, diga pro alvo aí vou eu, fecha veloz nas mãos de Deus Lá em frente o mundo é seu, pois é a fé que faz herói Olha pra dentro de você, só realiza quem constrói A gente nasce pra vencer A gente nasce pra vencer A gente nasce pra vencer Amém. 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 Amém.